Bárbara Cortez, médica veterinária, endocrinologista, PET, aqui junto com a gente hoje. Bárbara, mais uma vez, bom dia, obrigado por você estar aqui junto com a gente hoje, né? Pra falar sobre um evento que é super importante, gente, sabe por quê? Porque geralmente a gente não presta atenção nos sintomas que os nossos filhos PETs demonstram. E quando eles vão, quando a gente vai perceber, já tá bem mais agravado. E a diabetes é uma dessas condições, não é isso, Bárbara? Justamente por conta de que os sintomas são muito semelhantes à maioria das doenças. Então fica até meio difícil de, ao tutor, imaginar que possa ser uma diabetes por conta disso. Porque os sintomas é perda de, a questão aumenta a ingestão de água, então o animal passa a beber bastante água. E ele começa a perder peso. E geralmente no humano a gente associa muito ao ganho, né? O fator da obesidade é um fator de pré-exposição também pro animal à diabetes. Mas diferente do humano, ou alguns casos mais comuns, né? O cão, ele faz é perder peso. Então ele pode ser aquele animal que é obeso e de repente começa a perder peso. É emagrecer. Mesmo ingerindo aquela mesma quantidade de ração que ele já era comum dele comer. E aí como fica muito semelhante esse aumento de uma doença que é muito comum das pessoas confundirem com diabetes, é problema renal. Porque o animal passa a beber bastante água também no problema renal e perde peso. Então não é só, porra, assim, os principais sintomas não me levam a, tipo assim, direcionar que é realmente a diabetes. Por isso que é importante o check-up. A gente sempre fala quando a gente vem, quando eu venho aqui, né? Da importância dele. Tá aí, a gente tem uma nota que a gente preparou, né? O Eduardo trouxe pra gente pra falar um pouco sobre a diabetes canina. Solta aí. A diabetes canina é uma doença crônica que afeta cães de todas as idades, raças e tamanhos. Sua incidência em cachorros pode chegar a 1 em cada 100 animais da população, onde fêmeas representam até 70% dos casos. O diagnóstico Targil eleva a mortalidade da doença para 50%. Ela caracteriza-se pela incapacidade do organismo de produzir ou utilizar insulina, hormônio essencial para regular os níveis de açúcar no sangue. O valor máximo de açúcar que pode conter no sangue do cachorro está em torno de 70 a 120 miligramas por decilitro. Algumas raças, como o Poodle, são mais propensas a ter diabetes. Mas sempre consulte um veterinário para orientação e cuidados adequados para o seu cão diabético. Olha só, já ia perguntar pra Bárbara exatamente isso. Se tem cão que tem predisposição a ter esse problema de diabetes. É, assim como no humano, o fator genético influencia bastante. Então, não só o Poodle, como o Schnauzer, o famoso Salsichinha também. Ah, meu Deus do céu. Toda raça tem uma com raça para ter predisposição para a sessão. Por causa do fator genético. Então, eles têm, sim, algumas raças para a disposição a ter diabetes. Olha só, o que que se caracteriza pela diabetes canina, Bárbara? A diabetes canina, diferente da humana, não é pelo aumento da ingestão do açúcar. Por mais que na alimentação dele tenha a presença do carboidrato. Mas sim uma incapacidade do pâncreas em produzir a insulina, né? Então, ele não vai conseguir converter essa insulina, né? Essa glicose, por meio da insulina. E aí, a gente vai ter esse agravamento da diabetes por conta disso. Por conta disso. Isso é um fator mesmo de uma disfunção pancreática mesmo, do órgão mesmo assim. Gente, olha, o Buzz lá em casa teve uma pancreatite. Pancreatite é uma doença muito grave, né? Não tem nada a ver com, não tem relação com diabetes canina, não, né? Não, mas uma pancreatite, se ela se agravar, ela pode chegar para expor uma diabetes também. Ah, é? Porque vai causar, esse processo de pancreatite, uma inflamação do pâncreas, pode causar a disfunção da produção da insulina. Então, a gente pode ter realmente também uma correlação. Gente, poucos cachorros, eles escapam de uma pancreatite. O Buzz escapou. Você acredita? Graças a Deus. É poucos mesmo. Poucos, eu sei. Foi, assim, um momento muito desesperador lá para a minha casa, para mim. Mas ele conseguiu se salvar dessa pancreatite. Ficou bem molinho, mas está lá em casa agora. Todo sapeca. Sapeca. Sapeca, graças a Deus. Bom, vamos lá de cartelas com mitos e verdades, que você aí de casa também pode participar. A gente está com o nosso Instagram aqui, arroba pgm. E bom demais. Quero mandar um super abraço para o seu Portela, que sempre nos acompanha. Seu Portela, um grande abraço para você. Obrigada pela sua audiência diária. Eu sei que você tem aí... Olha só o dogão do seu Portela, ó. É um dogão aqui. Coisa mais linda que o dogão do seu Portela. E a gente percebe que ele é super bem cuidado pelo pelo do cachorro. O pelo do cachorro diz muito sobre ele, né? Sim. Não só o fator da doença da diabetes em si, mas qualquer fator nutricional, né? O ideal é sempre um pelo brilhoso, um pelo que a gente consiga ver a característica dele de formação. Não é um pelo que é para cair bastante, só nas épocas realmente que a gente tem a troca de pelo, que é o ideal. Então, quando a gente vê um pelo quebradiço, um pelo opaco, uma queda de pelo excessivo, a gente já fica para o alerta em relação às doenças que podem acometer esse animal. O pelo, então, é um sinal para a gente já... Com certeza. Olha aí, gente. Pelo e pele, né? Pelo e pele. Pelo e pele. Pelo e pele. Não é para ser ressecada de animal, é para ser normalzinho. É por isso que eu fico olhando dos meninos direto. Mas vamos lá. Primeiro, mitos e verdades sobre diabetes canina. Cães diabéticos devem ser alimentados com rações específicas? Sim. Olha aí. Por que a gente fala da dieta, né? A dieta, o tratamento para um animal diabético, ele leva muito à aplicação da insulina, à dieta e à atividade física. E a dieta é um cofator importante porque eu tenho que ter um carboidrato com níveis baixos de glicose, níveis baixos de açúcar, e eu tenho que ter alto teor de fibra. Para quê? Esse nível baixo de açúcar é justamente para controlar ali a questão do pico dessa glicose dentro da corrente sanguínea. E quando eu falo na característica do fator da presença da fibra, é para aumentar o tempo de saciedade e também para controlar esse pico de insulina. Então, a gente consegue, por meio da dieta, fazer esse equilíbrio para ter uma resposta melhor à aplicação da insulina. Então, eu aplico a insulina para conseguir controlar esse nível de glicose e por meio da dieta eu também consigo, com esses carboidratos, com reduzido nível de açúcar. E também, ao teor de fibra, fazer esse controle dessa glicose na corrente sanguínea. Eu percebo que você trouxe hoje aqui uma ração. Eu vejo que essa ração, ela é uma ração que ela tem para diversos tipos de patologias, né? Inclusive, essa daqui é específica para quem tem problema com diabetes. É isso, Bárbara? Por que que essa daqui, ela tem essa diferença? Essa característica. Essa característica. Pronto. Como eu estava falando da importância desses carboidratos e da questão também do alto teor de fibra, essa é uma ração que se a gente olhar aqui na tabela nutricional dela, ela vai demonstrar que ela tem 16% de proteína bruta. De proteína bruta não, desculpa. É importante a gente estar sempre olhando a cartelinha de nutrição. Isso, nutricional. Isso. Só que, na verdade, desculpa, gente, não é proteína bruta. É 16% do teor de fibra. De fibra. Que é a fibra que vai aumentar o tempo de saciedade e vai controlar esse pico do índice glicêmico. Por isso que não precisa comer muito pra se sentir saciado, né? Quando a gente fala, como a Estafania falou, nessa linha, na marca da Rios, a gente tem várias rações prescritivas. Quando a gente fala do animal pra obesidade, a gente foca justamente nesse mesmo cofator do teor da fibra pra ele. Porque, às vezes, o tutor fica, ah, mas é só um pouquinho de ração, o animal tá passando fome. Não. Ali eu tenho um teor de fibra pra controlar essa saciedade. E ele consegue se manter saudável. E com a barriguinha cheia. Exatamente. Às vezes o animal é mais ansioso, ele vai vocalizar, vai latir, mas não significa que é por conta da fome. Esse tipo de ração, ela tem que ser prescrita pelo médico veterinário? É, o indicativo é que o médico veterinário faça orientação pro tutor de qual alimentação específica que ele deve fazer, as atividades físicas mais comuns, né, que a gente geralmente indica, é a caminhada, o passeio, né, mais ativo, ou também até mesmo a natação. É uma forma da gente estimular. E outra característica das rações pra diabetes, principalmente a da Rios, é que além de eu conseguir fazer o controle desse índice glicêmico, eu também consigo controlar o peso. Então ela tem aqui de energia metabolizável apenas 3.100 calorias, justamente porque esse paciente, como a gente vem comentando, a obesidade é um cofator pra disponibilidade a diabetes, então eu tenho que controlar o peso. E ela tem esse selo de garantia de controle urinário. Olha só. Isso significa, toda a ração prescritiva da Rios, se você vê esse selozinho que a gente chama de selo Oxfield, ele significa que ele controla a predisposição a formar cálculo de estruvita. Então eu evito cálculo urinário. Pra quem também, o cão que tem diabetes, pode também. E problema urinário, exatamente. Gente, mas que coisa, né? Olha só, quantos cuidados a gente pode ter? Então tá, eu sempre tive essa curiosidade que a gente sempre tem. Eu vejo vocês trazendo, exemplificando alguns alimentos pros animais e a gente ver que essa ração, ela tem diversas... Uma linha prescritiva bem grande. Prescritiva bem grande, né? Eu creio que no momento no mercado é a mais completa, porque até mesmo ração oncológica a gente tem na linha. Nossa, que bacana, gente. Por isso que a gente sempre traz temas relacionados aos nossos doguinhos e ajuda você que me acompanha também, meu telespectador pet, viu? Seu Portela tá aqui perguntando. Seu Portela, um grande abraço pra você novamente. Ele sempre interage aqui junto com a gente. Ele é um doberman esse? Eu acho que é um... Não, um Rottweiler. Um Rottweiler. Ele tem um Rottweiler. Doutora, ela tá perguntando. Pergunta pra doutora se a obesidade do cão é fato essencial na apresentação da diabetes canina, porque é a chica. Olha aí a chica. Ela toma diariamente um compromido de gardenal, de vidro, porque ela tem convulsões originárias de sequelas da doenças do carrapato. Pronto. Olha o cuidado que o seu Portela tem aí com a chica, tá vendo? Com a chica. Ela é muito linda, tá, seu Portela? Mas sim, a obesidade é um cofator de predisposição de diabetes. Não só a diabetes canina, como também problemas urinários, doença renal crônica e até mesmo câncer. Então, por isso que a gente sempre fala pro tutor a importância, né? Quando o animal vem ganhando peso, da gente fazer uma dieta prescritiva pra obesidade, pra fazer a perca desse peso. Então, é muito importante. A chica é linda, maravilhosa. Mas se a gente puder aí fazer uma dieta pra chica controlar esse peso, a gente vai prevenir futuramente ela ter uma diabetes, ela ter um problema renal ou até mesmo ela ter possivelmente um câncer. Então, a gente consegue, por meio da prevenção, evitar essas doenças. Entendi. Tá vendo aí, né, seu Portela? E a gente percebe realmente, mais uma vez, que seu Portela tem todo um carinho aí com a chica, né? A chica é uma princesa. Gente, vamos lá pra mais um mitos e verdade. Vem aqui, ó. A cura... Cadê? Deixa eu botar aqui. Bom dia, doutora. O meu pé está com atrofia nas patas traseiras. O que fazer, né? Perguntando se a atrofia tem cura também. No caso da atrofia, aí fica mais pra avaliação de um médico veterinário, é especializado em neurologia e ortopedia, né? Porque ele está falando da atrofia das patas traseiras e também uma avaliação de um fisioterapeuta veterinário. Porque hoje em dia a gente existe vários tratamentos neurológicos que a gente pode estar fazendo pra estimular novamente, pra ver se essa parte posterior do animal vai ter esse estímulo, né? Se essas patas vão voltar a ter o movimento e avaliar o grau. E o que aconteceu, né? É, ele não falou qual foi a doença, né? Se já nasceu assim. E foi que aconteceu pra ter essa atrofia por um acidente? É, vamos supor que tenha sido um acidente e o animal perdeu massa muscular e ocorreu a atrofia. Uma avaliação neurológica é justamente pra ele poder ver o grau de sensibilidade que esse animal pode ter pra voltar, se locomover e com certeza junto com a avaliação neurológica e o acompanhamento com o neurologista veterinário vai ser necessário também com o fisioterapeuta veterinário pra ter os estímulos novamente aí dessa região. Tá aí, ó, já fica a dica, já leva logo aí no médico veterinário, viu? Pra você já conhecer um pouquinho e melhorar a qualidade de vida do seu pet. Vamos lá pra próxima mito ou verdade. Cães diabéticos sempre tem sede excessiva? Sim, é uma das características da doença, né? Como a gente vem falar, por isso que às vezes confunde com o problema renal. Por conta dessa característica, é porque quando eu tenho esse aumento, na verdade, quando eu tenho essa insuficiência de produção de insulina, eu vou ter alterações renais presentes também, porque esse néfron não vai conseguir filtrar como ele realmente deveria. E aí eu vou ter mais metabólicos ali dentro da corrente sanguínea. E aí essa disfunção na parte renal leva o animal a urinar mais e aí ele vai ingerir mais água pra compensar, porque é como se ele estivesse ficando desidratado constantemente. Então a gente tem uma das características de sintomatologia, a ingestão de água. Gente, eu tenho uma lá em casa que quando ela entra dentro da... ela vai beber água, ela faz um show. Mas eu acho que isso é da raça mesmo, né? Que é a Golden. Ah, com certeza. Tudo pra eles é festa com água, ainda mais. Ah, meu Deus do céu. Tá aqui. Ela tá dizendo que ela tá obesa e portei e tem atrofia. Aí ela precisa de uma avaliação neurológica mesmo. É, porque eu acho que uma coisa não tá muito... É, porque pode ter o fator da obesidade. O que que acontece? A obesidade é o ganho de peso, né? O que sustenta o corpo, né? Ali na parte locomotora, são as articulações. Quando o animal ele ganha bastante peso, ele fica com as articulações comprometidas. Então eu posso ter um rompimento de ligamento, eu posso ter uma condromalácia, que é a diminuição do tamanho da patela do animal, né? Ela vai se degenerando. Então eu posso estar tendo um desgaste nessas articulações, que tá levando o meu animal a ter uma atrofia muscular. E aí só com o ortopedista, neurologista, pra fazer uma avaliação mais aprofundada e acompanhamento. Essa cachorra dela que tem obesidade, tem ração específica? Tem. A gente tem no mercado atualmente da marca Rios o lançamento desse ano, que é a obesidade mobility. É uma ração que vai tratar a obesidade, ajuda o seu animal a perder peso com acelerador de metabolismo. E ela tem dentro da sua composição condroitina, ômega 3, o BCAA e a glucosamina, pra auxiliar na perca de peso também, na glucosamina e o BCAA. Mas a condroitina, ela entra como cofator de regeneração dessa cartilagem e melhorar a parte do locomotor e o ômega 3 com a ação anti-inflamatória. Então hoje em dia a gente tem uma ração também ortopédica, né? Pra ir correlacionada à obesidade e ortopedia no mercado. Tá vendo aí, gente? Mas é importante você levar o seu pet até o médico veterinário pra realmente saber de fato o que tá acontecendo, né? Porque é como eu falei, é uma avaliação aprofundada, ele vai ver realmente se foi só o fator do ganho de peso que causou essa atrofia nas patas ou se tem outro qual fator relacionado. Vai que esse animal pode ter um problema de hernia de disco, outra coisa característica que leve também a essa atrofia, não só o fator da obesidade. Bárbara, o teu Eduardo tá perguntando se tem alguma medicação pra quem tem um cãozinho com diabetes. A gente usa a aplicação de insulina. Ah, é? Isso, a gente tem a insulina canina e a gente faz a aplicação dela. Que aí dependendo do tipo de acompanhamento que for ter esse animal, pode ser aplicação duas vezes ao dia ou somente uma vez ao dia, mas o uso vai ser diário, igual no humano. O uso diário é insulina. Aí junto com a atividade física e a dieta específica. A mesma prescrição pra humano terá para o pet. É muito parecida, tipo insulina, né? Nos casos necessários da diabetes humana. Ah, é verdade, Eduardo. O Eduardo vai me dizer que a gente tem vídeo com a rotina com o cão com diabetes. Obrigada, Eduardo. Vamos ver aí pra gente ver? Compartilha. Oi, eu sou a Bea e eu tenho um cachorro diabético. Essa é a nossa rotina das 20 horas. Com carinho e cuidado, eu aplico a insulina. Espera. Espera. Pronto, pronto, pronto. Pronto, meu amor. Pronto, meu amor. Pronto. Prende aí, prende aí. Ah, eu fiquei aqui toda boba. Porque ele sabe que já tem que tomar o medicamento, já tem essa rotina diária, né? É, que nem o animal acostuma, né? Porque ele tem que tomar todos os dias. É, animais com diabetes, ele tem... O que eu posso dizer? Tem prazo, assim, de vida, Bárbara, ou não? Não. É, como a gente fala, né? Toda doença, ela pode vir, agravar e levar o animal a óbito. Mas um animal bem acompanhado, com rotina clínica, que faça ali o uso da insulina, a dieta, atividade física, ele também pode ter um tempo longo de vida ali e saudável ao lado do tutor. O que ele precisa é, que é outra coisa que eu acho que vai achar muito interessante, também a gente mede, né? A glicose do animal em casa. A gente pega o aparelho... Meu Deus, gente! Tem as fitinhas, aí faz ali a picadinha ou no coxinho da pata ou na orelhinha do animal e mede ali a glicemia, né? Porque o normal de um cão é entre 70 e 120. Então, acima disso, já tá me dando um índice que ele tá sentindo alguma coisa, né? A gente já precisa ele aplicar a insulina. Então, é um animal com acompanhamento diário e esse cuidado. Ele pode ver aí por muito, muito tempo ao lado do tutor. Não significa que por conta da diabetes ele vai ter sua vida reduzida. Olha só! Vamos lá pra resumir o mito e verdade? Antes da gente finalizar aqui com a Bárbara e você. Há risco de hipoglicemia em cães diabéticos? Sim! Ai, sim! Ai, meu Deus do céu! Como a gente vem falando, a dieta é um cofator muito importante e até mesmo a aplicação da dose da insulina. Então, às vezes, se uma dose for administrada errada, eu posso levar com que esse animal tenha uma hipoglicemia, assim como se esse animal passar um tempo maior prolongado de dieta, né? Ele não tá ali alimentado, ele pode ter um pico e em vez dele ter uma hiperglicemia, ele pode ter uma hipoglicemia apresentando. Ah, olha só! Então, realmente, é muito parecido realmente com a de humanos, né? Gente, é 100%. Hoje em dia, os animais têm as doenças bem coligadas com o humano. Não tem como a gente não deixar de relacionar. Não tem como não deixar de relacionar. Tá vendo? Pra resumir os mitos e verdades, pra gente finalizar aqui com a Bárbara, gente, todos os cães diabéticos precisam de um monitoramento constante de glicose? Sim! Sim, verdade! Como a gente tava falando, né? Eu até falei que tem um aparelho pra medir, né? Essa glicose. Então, sim, ele precisa desse acompanhamento diário, justamente pra gente poder saber acompanhar melhor esse animal. Tá vendo aí, né, gente? Ó, e o importante é você levar o seu animal até o médico veterinário, tá? Estefane, de quanto tempo eu tenho que levar o meu animal ao médico veterinário? Pra check-ups, animais, como a gente sempre fala, né? Pelo menos a cada, no mínimo, a cada seis meses, né? Então, a cada seis meses eu levo esse animal, faço um péssimo check-up, uma avaliação completa, um hemograma, um bioquímico, análise de urina. Ah, mas o meu veterinário, ele diz que não precisa. Mas é igual quando a gente vai no médico, nós humanos. A gente às vezes chega, não, doutor, mas eu quero fazer esse check-up. Então, exija mais desse profissional que lhe atende, ele realmente buscar fazer o check-up no seu pet, porque aí você fazendo esse acompanhamento básico, né, inicial, você consegue ter um melhor resultado. Ah, o Eduardo tá chegando aqui e mandando mensagem de telespectador perguntando onde que a gente aplica a insulina. Mostrou aí no vídeo, ela puxou aqui, né? Isso, você, a aplicação é subcutâneo, então você, geralmente a gente fala que é entre o couro e a carne, né, popularmente. Então, você levanta ali aquela pele do animal e aplica ali no subcutâneo. Geralmente a gente bota na região que a gente chama de escápula, né? Que é que é acima do ombro, é um local menos doloroso pro animal. E a aplicação é feita com a seringa de insulina, então a agulha é bem pequenininha. A mesma seringa de insulina usada em humano é a que a gente usa no pet. É a mesma? Ah, olha só, gente. Adoro quando vocês interagem, né, junto com a gente. Gente, e sempre quando a gente traz um médico veterinário, um profissional específico de uma área, a gente já trouxe oftalmologistas caninos, endocrinologistas, enfim, com várias especialidades. É que você tem que olhar pro seu cão, né, Bárbara? Eles não falam, mas eles falam com os olhos. O olhar do nosso cão diz muito. Então, olhem pro cão de vocês, por mais... Observar o comportamento. Observem o comportamento do cão de vocês, né? Que eles estão tentando passar uma mensagem pra vocês. Exatamente, porque como a gente vem falando, até a questão da moça que comentou da obesidade com atrofia, né? Possivelmente esse animal, ele começou claudicando, né? Andando devagarzinho, diminuindo a passada, os membros ficando mais rígidos pra ela chegar realmente a essa atrofia. Então, às vezes, do início, é que nem eu falo, prevenir é melhor que tratar. Tanto é o custo-benefício como melhor pro animal também na questão de saúde. É observar os primeiros sinais. Meu animal fez um xixi diferente, meu animal tá fazendo um cocôzinho diferente, o pelo do meu animal tá caindo, tá sem brilho, tá quebrando, esse animal tá ganhando muito peso, eu tô vendo que ele tá fofinho, tá lindo, gordinho, mas eu sei que não é saudável, eu vou procurar uma ajuda do médico veterinário. Só pra gente finalizar, tem a telespectadora Vanessa perguntando se tem algum alimento que pode trazer pré-disposição pros nossos animais. Pré-disposição? Não, não é nem o alimento em si, sim a quantidade que você oferece. Ah, entendi. O médico veterinário jamais vai indicar você dar pão, dar borda de pizza, biscoito. Veterinário geralmente... É... Exatamente. Veterinário sempre recomenda ou a dieta natural pra quem gosta ou a orientação do uso de rações específicas. Então, se você seguir a dieta, você fizer ali o uso de todos os indicativos, a gente consegue controlar e não vai ter essa pré-disposição. O que acontece é a quantidade que você oferece de alimento pra esse animal e aí sim pode ser prejudicial. Tá aí, gente. Ó, encontra a Bárbara nas redes sociais, tá certo? Bárbara, é sempre um imenso prazer receber você aqui. Ela representa a Mundo Distribuidora também e a gente tá sempre muito feliz quando vocês vêm aqui trazer informações pros nossos telespectadores e tutores aí que tem o seu pet. Ó, repara o teu pet, olha pro teu pet, que eles falam com os olhos, viu? Isso eu posso te dizer com toda certeza. Os meninos lá de casa, quando querem alguma coisa, a gente olha assim, sei o que você quer, viu, Dinho? Sei o que você quer, pãs. Todos eles falam comigo e a gente consegue sim entender. Obrigada pelo convite. Bárbara, eu te agradeço. Um bom par. Obrigada. Vai chegando aí mais um pico ruxo. É, agora é uma menina. É, a princesa. É, a Maria. Agora é a Maria que tá chegando pra completar aí a família. Parabéns, viu, Bárbara? Obrigada.